Música Vamos adorar a Deus por um momento Aleluia Jesus, eu te adoro e te glorifico Eu te magnifico Eu te entrego toda a glória Toda a glória, todo o louvor Aleluia, aleluia, aleluia Glória, aleluia Jesus Eu te louvo, Jesus Eu te adoro e te magnifico Aleluia, Jesus Aleluia Jesus Quero que você se vire agora e cumprimente alguém Você vai conviver com eles por um longo, longo, longo Você vai conviver com essa pessoa por muito, muito, muito tempo É melhor você amá-lo agora Eu tenho sido movido esta manhã com uma exortação E antes de entrarmos na palavra de Deus Para seguirmos num outro passo no seu poder Deixe-me trazê-los isto Há muitos anos passado eu me tranquei para ir buscar em um lugar E foi por um período de um mês E quando eu terminei aquele período de busca Então eu liguei para o meu escritório E lá eu estive orando, jejuando e outras coisas assim E eu não aguentava esperar para telefonar e ver o que Deus estava ou havia feito Então eu perguntei lá no escritório Como nós estamos indo? E eles disseram Bem, já faz um mês que a gente está atrasado em nossos pagamentos Na verdade eles não estavam totalmente atrasados Mas estava para vencer E eu falei, nós estamos? E eu perguntei, quanto dinheiro? E naquele momento era uma soma de 30 mil Então o inimigo pulou nos meus ombros E ele falou, que tipo de Deus você serve? Você se trancou lá, orando e jejuando por almas perdidas E ele deixou com que as suas contas crescessem Que tipo de Deus você serve? E ele veio me dizer isso sempre E finalmente eu disse, calha a boca, diabo Calha a boca, eu confio em Deus E naquele momento Eu recebi um telefonema Era um ministro muito reconhecido E ele falou, irmão Robertson, você pode me ajudar? De repente, eu estou devendo todo esse dinheiro Mais ou menos 20 mil Eu preciso ter esse dinheiro Irmão Robertson, você pode me ajudar? Se eu dissesse o nome, você talvez até o conheceria Eu falei, não, eu não posso ajudá-lo Daí eu contei-lhe a respeito do meu problema Ele se sentiu tão ruim por mim Que veio lá no meu escritório E colocou um envelope com 500 dólares por baixo da porta Eu disse, obrigado, Senhor, por os 500 dólares Eu agradeci a Deus pelos 500 dólares Mas eu ainda devo 29 mil e 500 dólares Mas eu ainda devo 29 mil e 500 Mas muito obrigado Então, mais uns dois dias se passaram E um outro ministro internacionalmente conhecido me ligou Irmão Robertson, você pode comer o almoço comigo? Irmão Robertson, você pode almoçar comigo? Eu falei, sim Eu falei, sim Eu estava feliz porque eu ia receber uma alimentação de graça Então, nós fomos almoçar Ele sentou no outro lado da mesa E estávamos comendo De repente, o tom da sua fala mudou Sabe aquele tom religioso sério? Irmão Robertson E eu estou pensando, uh-oh, eu estou em problema Eu falei, eu entrei em algum problema Ele disse, não é que eu não tenho reuniões Eu só não consigo chegar nas minhas reuniões Ele falou, não é que eu não tenha reuniões É que eu não consigo chegar nas minhas reuniões Eu falei, por que não? Eu não tenho nenhum dinheiro, ele disse E eu devo 20 mil dólares Eu falei, por que você não dirige para as suas reuniões? Ele falou, é lá e no Havaí Eu disse, oh Por que você não desconta a passagem no seu cartão de crédito? Ele disse, meus cartões de crédito estão todos lotados Eu disse, oh Por que você, uh Por que você, uh Ele disse, irmão Robertson Eles vão retomar o meu carro Eles vão tomar a minha casa Eu comecei a querer falar que eu não poderia ajudá-lo E o Senhor falou, por que você não ajuda? Eu disse, eu não tenho nenhum dinheiro Ele disse, não foi isso que você falou no mês passado No mês passado você era um homem de fé Eu não sou movido por aquilo que eu vejo, ou vejo Por aquilo que eu sinto Eu só me movo por aquilo que eu creio E eu tomo a palavra de Deus como a palavra final Ele disse, então atenda a necessidade dele E eu fiquei pensando, com o que? Eu tinha um cartão de crédito do American Express Platinum Que tinha uma linha de crédito de 20 mil Então eu retirei Você pode escrever cheques nele Então eu paguei o débito da casa Eu paguei o débito do carro E eu comprei a passagem Paguei as contas E dei dinheiro para ele viajar Daí eu retorno para o meu escritório Os meus lábios estavam tão baixos Que estavam interferindo com o breque do carro Eu falava, geralmente eu devia somente 30 mil E agora Eu devo todo esse dinheiro E o Senhor começou a falar comigo E ele disse, filho Você geralmente não cria até que eles lhe dessem o dinheiro Você não cria até que eles lhe dessem o dinheiro Até que eles lhe dessem o cheque Ou lhe dão um recurso no seu trabalho Você não cria até que eles lhe dessem o cheque Ou lhe dessem o aumento no serviço Sim, eu cria Não Sim, eu cria Não Eu falei, eu cria Eu sou um homem de fé Ele disse para mim E ele disse para mim Então por que você me adorou mais Depois que você me adorou mais Depois que você recebeu o dinheiro Do que quando você pediu Eu disse Oh Podemos ir para o próximo assunto E eu falei Será que agora a gente pode ir no próximo assunto E ele me falou Filho Você tem perdido tantas bênçãos Porque você tem sido carnal Porque você não creu Que as suas necessidades seriam atendidas Até que alguém lhe rendesse o cheque Centenas de vezes eu tenho tentado lhe abençoar Mas você tinha sido muito carnal para receber Assim como o outro dia Eu enviei um pregador Para atender as suas necessidades Por que? O único pregador Desde que eu havia saído do jejum Era aquele que precisava do dinheiro Deus disse É ele Eu o enviei para atender as suas necessidades Ele não me trouxe dinheiro Só um pouquinho Ele queria dinheiro Não ele não Deus disse É isso mesmo Eu o enviei para atender as suas necessidades Mas eu disse Mas ele queria dinheiro Ele disse É isso mesmo Eu o enviei para atender as suas necessidades Você foi tão carnal E muitas vezes quando você orou Por grande quantidade de dinheiro Eu enviei a você pessoas com necessidades Para ver se você pudesse atender as necessidades Para ver se você pudesse atender as necessidades Para que eu pudesse atender as suas Mas você foi tão carnal Que você perdeu centenas de bênçãos Mas ele disse Mas ele disse Filho Eu tive misericórdia sobre você Quando você deixou passar o primeiro pregador Eu lhe enviei outro Mas desta vez Os seus olhos estavam abertos E ele disse Então quando você atendeu a necessidade dele Me liberou para atender a sua Isso foi numa quinta Então eu voei para uma reunião E na segunda-feira Eu liguei para o meu escritório E eu não quis parecer como se eu não tivesse fé Bom dia Senhor Como vocês estão indo? Como vocês estão indo? A minha querida secretária Como você está indo? Como está o seu esposo? Seus filhos? E como estão as suas flores? Como estão os seus cachorrinhos? Como está o seu grão? Como está o seu gramado na sua casa? E por exemplo Como um total de pensamento Olha Depois de pensar muito Como está tudo aí no escritório Ora Falou o irmão Robertson Vinte mil dólares entrou E está crescendo Glória Aleluia Aleluia Glória Glória Aleluia Eu sabia Eu sabia que isso ia acontecer Deus é fiel Deus é fiel Aleluia Glória Muito obrigado Ele me ensinou muitas coisas valiosas naquele dia Um dia eu estava sentado no meu escritório Crendo por uma grande quantia de dinheiro E ele disse para mim A sua resposta está lá fora do seu escritório Então eu me levantei Fui lá fora Um carro chegou E um homem Uma mulher E um bebê saíram E eles falaram Nós não temos comida Não podemos pagar a nossa casa Mas aí continuou assim Então eu comecei a escrever Aleluia 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 Muitas vezes Como aquela viúva com Elias Ele envia alguém com uma necessidade Não que Deus não pudesse atender as necessidades de Elias Em qualquer outro lugar Mas aquela viúva tinha a necessidade Eu tinha sido tão carnal E eu perdi centenas de bênçãos De vez em quando Eu me encontro com um homem de Deus Como Edenero Irineu E como Eurípedes Eu me encontro com homens de Deus Assim São os tipos de amigos Que duram a vida inteira Aleluia E esses homens fazem um tamanho trabalho Para Deus Daí eu chego e encontro com uma pessoa Como Marcos Eu o vejo Nos Estados Unidos e aqui E eu vejo a sua esposa E eu não posso lhe dizer como meu coração se move E ver pessoas assim Porque quando o Senhor fala Que eu quero dar a um homem como esse uma oferta Você acha que eu perderia uma chance dessa? Vai estar no passo Could you bring An offering Plate Stand Bucket up Boa Tende Soito Me Eu sou o primeiro que quero ser abençoado Alguém quer segui-lo? O que Deus falar para você Aquilo que você está crendo Por um aumento O que você está esperando? Doce Vem Eu sou o primeiro que quero ser abençoado Coment Para você Amém. Eu pedi permissão ao David para orar e agradecer a Deus. E eu provavelmente fui o primeiro brasileiro que conheceu o David antes do Brasil saber desse homem. E junto com o Bernardo, junto com uma família Kim e Lee Stemple, naquele dia minha esposa e eu sabíamos que esse homem iria abençoar o Brasil. E por todos aqueles anos eu estava estudando e então eles vieram ao Brasil e a nossa amizade nunca se esvaziou, mesmo assim. E no ano passado eu tive a honra e o privilégio de interpretá-lo lá em Orlando. E o Irineu me convidou, outro irmão que eu conheci junto com o Dave Robertson. Tenho visto também o ministério dele crescer, porque alguém está sendo usado por Deus para nos abençoar. E hoje vocês foram usados por Deus para me abençoar e a Flávia. E eu quero agradecer a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus. Deus, derrama, Senhor, as Tuas bênçãos. Que as Tuas mãos, Senhor, esteja segurando cada pessoa aqui agora. e entregando na mão deles, Senhor, o resultado da necessidade de cada um, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos lá. Por favor, vamos dar outro passo dentro deste poder. Primeiro Coríntios 14, onde nós paramos. E nós vamos iniciar no versículo 14. Ontem à noite, quando eu assisti o Irineu ministrando, o meu coração quase que explodiu. Eu fiquei tão feliz, eu cheguei em casa, lá no hotel, e comecei a chorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele deixou a carteira dele aqui, eu retirei da carteira dele. Aleluia. Por favor, extenda a sua fé para cá, nós vamos entrar em concordância e seguir aonde nós paramos ontem. Pai, eu lhe agradeço por aquele grande mestre na pessoa do Espírito Santo. Tu nos enviou para nos guiar em toda a verdade, e a Tua palavra é a verdade. Por isso, nós nos curvamos diante de Ti. E por revelação de conhecimento, nós o honramos e o adoramos. Tu nos dissesse que nós poderíamos conhecer aquela verdade. E ela nos faria livres. Aleluia. Vamos revisar um pouquinho em alguns minutos. Quando você e eu fomos nascidos de novo, nosso espírito foi trasladado das trevas para a luz. Nós não entramos no reino de Deus sabendo tudo. E por causa da nova natureza que nós recebemos. Nós tivemos uma capacidade de sermos ensinados. Nós tínhamos uma natureza onde finalmente podíamos entender Deus. Então, o que Deus fez? Ele simplesmente não nos confiou um anjo. A tão poderosos como os anjos são. Eles vêm para ministrar a vocês, contanto que vocês ministrem o reino de Deus. Eles não foram enviados para lhe ensinar. Ele lhes confiou um anjo? Não. Não. Ele enviou a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo. Para dar a você o que nenhum homem pode lhe dar. Ele tem entrado no meu espírito. Para se tornar o instrutor da minha nova natureza. E o mestre da minha sabedoria. Quem pode me ensinar a diferença entre obras de milagres e dons de cura? Quem pode me ensinar a respeito de unções? Onde o homem para. O Espírito Santo então continua. Ele nos trouxe uma oração de línguas desde o céu com Ele. E quando o Espírito Santo ora por nós. Na língua de edificação. Você pode descansar com toda a certeza que aquela oração será respondida. Ela será respondida. No dia que você decide orar uma hora ou duas em línguas. Enquanto dirigindo. Trabalhando. Qualquer momento que você puder. Você acabou de entrar então na sala de aula do Espírito Santo. Aquele homem bem vestido lá no quadro negro. Não é outra pessoa senão o próprio Espírito Santo. E ele está pronto para lhe ensinar aquilo que ele sabe. Ele veio, você sabe, para ser o meu mestre. Mas eu tenho descoberto como liberá-lo em mim. Agora ao darmos este passo mais adiante. Muitas vezes eu pergunto a Deus. Quando ele estava me ensinando a respeito disso. Por que orar em línguas me edifica? Aqui eu estou orando nesta língua que eu não entendo. Sentenças. Capítulos inteiros. Eu não entendo o que eu estou orando enquanto eu estou orando. Então muitas vezes eu perguntei a Deus. Como isso pode me edificar na minha fé santíssima? Como isso me edifica? Eu tenho sido tão intimidado com o poder de figuras. Com pessoas muito importantes. Antes que Deus me abençoou e me deu a paz. Se você me dissesse qual é a coisa que você mais valia nesta terra, eu lhe diria paz. O seu sistema imune vai diminuir de anticorpos. Vai te ajudar quando você trabalha com essa paz no seu coração. Uma das maiores coisas que ele me tem dado é a sua paz. Mesmo quando a unção era tão poderosa e quando eu ministrei com outros líderes de tamanha reputação. Eles eram homens que antes de eu entrar no ministério, eu seria capaz de pagar cem dólares simplesmente para segurar o casaco deles. Eu daria qualquer coisa simplesmente para falar com eles. Mas agora Deus havia me colocado no lugar onde eu estava ministrando juntamente com eles. E naquele momento eu estava cheio de intimidação e ainda temeroso. Eu tinha que fazer com que eles falassem que eu fiz bem feito alguma coisa. Porque foi a maneira como eu fui ensinado. O meu vovô sempre me falava. Você é como seu velho homem, Robertson. Seu velho pai que vai abandonar a mamãe. Ele mesmo era um filho de pregador. E ele não sabia disso até que eu respondia ao meu chamado. Mas o vovô... Mas então o meu vovô me disse. Você é como o velho Robertson. Você não vai servir para nada. Você jamais será bom para alguma coisa. Então qualquer pessoa que tinha um exemplo de pai. Algumas vezes o meu vovô falava, pega o martelo lá da mesa. Ele estaria em uma escada. E me colocava numa escada. Eu tinha tanto medo. O martelo poderia ser a única coisa na mesa. E eu não podia ver. Tanto medo. Porque eu sabia o que estava para vir. Eu olhava e olhava. Ele ia descer da escada. Às vezes ele me batia tão forte que meus dentes iriam apenas mexer. E eu tremia tanto que meus dentes batiam um no outro. Então não me importava quão bom o serviço foi que eu ministrava com aqueles outros ministros. Deus podia encher os dentes das pessoas com prata e com ouro. Milagres após milagres. E todos nós íamos então para aquela sala lá atrás do púlpito. E a menos que eu recebesse um tipo de cumprimento deles. Como um pai. Você fez muito bem. Você pregou muito bem. Se eu não recebesse aquele cumprimento. Eu não conseguia nem mesmo dormir aquela noite. Mas ele me curou. Deus entrou lá dentro de mim e retirou todas aquelas raízes. E me trouxe então uma paz absoluta. Aleluia. Você vê algumas dessas coisas que têm raízes em você. As raízes continuam alimentando outros ramos e esses ramos continuam produzindo raízes. Nós achamos que nós resolvemos aquilo, mas então acontece novamente. Deixe-me lhes dizer algo. Tem uma grande diferença entre adoração pela vontade e mortificação. Adoração pela vontade é quando eu mesmo tento. É uma disciplina extrema. É uma disciplina extrema. Como deixar cigarros. Você pode colocá-los de fora. Mas você ainda os deseja e deseja. Tem uma diferença entre uma adoração, uma força de vontade. De adoração e mortificação. É quando você libera o Espírito Santo e ele destrói aquele buraco dentro de você. Veja, esta é uma área de orar em línguas que nós nunca entendemos. Ela te edifica. E ela faz com que você entenda os mistérios de Cristo. Com um homem que continuamente ora em línguas. Acontece uma incrível mortificação. Toda mudança permanente, ela então sai do Espírito. Quando você libera o Espírito Santo em você. Ele começa a destruir esses tipos de raízes. E quando ele faz assim. Eles são reemplazados com paz. Ele então coloca no lugar delas a paz. Linha após linha. Mais e mais paz. Frase após frase. Mais e mais paz. É por isso que Isaías capítulo 28 diz. Este é o descanso. Por que em outras línguas eu falarei a este povo. Aquele que ele disse. Que este é o descanso que faz com que a preocupação saia. Aleluia. Veja neste capítulo 14 de 1 Coríntios no versículo 14. Diz. Por que se eu orar em língua, o meu Espírito ora. Mas o meu entendimento é infrutífero. Veja o que este versículo está dizendo. Quando eu uso duas horas orando em línguas. Dirigindo. Ou fazendo o que eu estiver fazendo. Diz que o meu Espírito humano está orando. O Espírito Santo está literalmente criando esta língua de oração no meu Espírito. Mas no tempo que ele está criando essas duas horas de línguas. A minha mente não sabe o que ele está fazendo. O meu entendimento é infrutífero. Eu nem mesmo sei o que eu estou orando na maioria do tempo. Mas tem uma coisa que eu sei. Mas tem uma coisa que eu sei. O que eu estou orando. Eu tenho a promessa do céu. De que será respondida. Essa é a minha garantia. Eu tenho uma garantia. Mesmo o poder de mover o monte. Para mover aquele monte. Ele disse. Eu não posso duvidar no meu coração. Então eu posso dizer. Mova-se monte. Mas se eu duvido no meu coração. Aquele monte não vai sair do lugar. E nós temos então a oração de consagração. Essa é a minha vida, Deus. Toma. Faça com ela aquilo que tu quiseres. Eu vou para a China. Eu vou para a Índia. Eu vou até para os Estados Unidos. Eu vou morrer no campo de missões. A minha vida é vossa. Mas se não há consagração no seu coração. Se você não quer dizer isso com todo o seu coração. Ele não pode responder essa oração. Eu orarei em línguas. Orarei em línguas. Porque ela não se inicia em você. Os pensamentos são de Deus. Os capítulos são de Deus. Os capítulos são de Deus. Porque ela tem a sua origem em Deus. São os pensamentos dele. São os planos dele. A sua perseguição. Da sua vida. Então ele pode te prometer. Que aquela oração. Ela vai ser cumprida. É isso que ele te prometeu. Que você será edificado. Você será edificado. E sabe aquele versículo 14? Diz que se eu, Dave Robertson, oro em língua estranha. É o meu espírito que ora. Toda transformação ou mudança permanente vem do espírito. Quando o meu espírito toma a minha alma. A minha alma não tem mais escolha. Ela vai se alinhar. A minha alma será curada. E toda mudança permanente vem dele. Um dia lá em Tulsa. Eu passei pela casa. E a cerca estava para cair. A grama estava dessa altura. E haviam sete ou oito carros naquele jardim. E eles estavam lá em montes. Eles estavam lá enferrujando. Piles de lixo nessa altura na frente daquele jardim. Aquela casa precisava de uma pintura nova. A primeira porta estava toda se quebrando. Tudo estava tão feio. Eu passei por aquela casa e olhei. Na esquerda tinha uma casa lá de 150 mil dólares. Eu olhei no lado direito. E aqui estava essa casa. Eu olhei para aquela casa. E quando eu passei por ela, o Senhor falou no meu espírito. Ele falou, filho. O exterior daquela casa é uma gravura exata do interior da vida do homem que vive dentro dela. Eu falei, oh. Isso não é bom. Eu falei, isso não é bom. Eu corri para casa e cortei a minha grama. Sabe, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer a mudança permanente do exterior para o interior. A mudança permanente vem de dentro para fora. Aquele homem podia ter ganho na loteria. Um milhão de dólares. Ele ia comprar uma casa nova. E uma piscina. E uma corvette. Ele ia dirigir ao redor. Mas em dois anos. Aquele corvette já estaria todo quebrado. A casa já ia estar caindo os pedaços. A casa já ia estar caindo os pedaços. A água toda suja. Aquela piscina ia estar com aquela água toda suja. Por quê? Porque o que estava dentro do homem, no interior do homem, ia tomar conta do seu exterior. Quando você transforma o seu interior, é uma mudança permanente. E é isso que o Espírito Santo vem para fazer. Não faz sentido se é o meu Espírito que ora. É o meu Espírito recebendo a resposta da oração. E é isso onde nós perdemos alguma coisa. Quando você ouve um ensinamento de falar em rindo, Nós temos ilustrações na nossa mente. Eu vou orar um pouquinho. Eu fico tão edificado. E os carros vão começar a vir. Oh, as casas. Eu chamo isso de erro de avaliação do cavalo branco. Quando eu ouço uma mensagem de orar em línguas. O homem tem câncer. Ele deve para todo mundo no país. E ele está em depressão. Mas ele ouve uma mensagem em línguas. E diz, saia do meu caminho. Ninguém tente me parar. Eu vou me edificar a mim mesmo. Posso falar com você, irmão Robertson? Não me enche agora. Estou orando. Dois meses se passam. De repente, nós começamos a ver o horizonte. E depois de tudo, Eu coloquei o meu tempo nisso. Eu tenho orado. O que está lá no horizonte? Para o que? Para a resposta. Depois de tudo, O homem tem câncer. Ele deve a todo mundo no país. E ele está totalmente depressivo. Então, o que ele está fazendo? Olhando lá no horizonte. E um dia, Ele vê aquele grande garanhão branco Lá no horizonte. Com aqueles olhos vermelhos. Com aqueles olhos vermelhos. Aquele bonito... Aquele garanhão branco. Lindo. E ele vem explodindo lá no horizonte. Quem está nele? Quem está neste cavalo branco? E ele chega tão perto. É Jesus Cristo. Oh, Ele vem até você. Ele desce do cavalo. Irmão Robertson? Irmão Robertson? Eu cheguei porque você tem orado em línguas. Ele diz, Me desculpe por um momento. Ele pega Satanás da sua sombra. Grabs ele into the light. Ele balança. Joga no chão. Stomps him. E o cavalo vem. Kicks ele a couple of times. E Satanás rola lá nas trevas. I'll never touch Brother Robertson again. E ele vai dizer, Oh, Eu nunca vou tocar mais o Senhor Robertson. Never. Nunca mais. Boy, you're standing there going. E você está lá. Oh, this is a deliverance. Oh, isso é uma libertação. Then Jesus reaches up. E Jesus vem. Jesus vem. Ele touches you. E te toca. And the cancer's gone. E o câncer se vai. He touches your head. Ele toca a sua cabeça. Great joy comes. E uma alegria vem. No more depression. Acabou a depressão. And he says, I'll be right back. E ele diz, Eu vou retornar daqui a pouco. He goes and tracks down every bill collector that you owe. E ele vai em todas as pessoas as quais você deve. Pays them all off. E paga todos. And he comes back. E ele retorna. He says, Mr. Brother Robertson. Ele fala, Irmão Robertson. It has been my pleasure. It has been my pleasure. I'm glad you pray in tongues. Eu estou feliz porque você orou em línguas. Ele entra no seu, ele sobe no seu cavalo e sai cavalgando. Ele olha outra vez e retorna. Ele fala, eu esqueci algo. Aqui tem 10 mil dólares. Esta é para comunhão nos restaurantes depois da reunião. Então, ele cavalga e some no horizonte. E o cavalo vai sumindo, começa a voar. Jesus olha pelos seus ombros. Ele olha para você. E é aquele olhar que você sabe, que ele sabe, que você sabe, que você tem sido libertado. Ele fala, hi-ho, Holy Ghost. E ele fala, hi-ho, Holy Ghost. E ele vai embora. E você está lá espasmado com aquele grande sorriso. Eu fui liberto. Então, enquanto nós estamos olhando pelo espetacular, nós deixamos de receber os milagres. Porque se é o meu espírito humano que está fazendo a oração, Não faz sentido que é a minha razão humana que recebe a resposta da oração. Às vezes, quando nós estamos olhando para as circunstâncias exteriores, Nós paramos na oração antes que ele termine as suas obras. Deixe-me falar a vocês a respeito da edificação. Eu não sabia como Deus me edificou acima dos problemas. Quando eu comecei a orar em línguas, Eu não conhecia nada a respeito de intimidação, As minhas tentações, Ou outros problemas. A única coisa que eu sabia é que ele viria com uma grande unção. Mas quanto mais eu orava em línguas, Mais paz ele me trouxe. Mais compaixão. Mais amor. Por causa das raízes e das coisas que ele mortificou e que eu morri. Algumas vezes eu imponho minhas mãos sobre o ombro de alguém. E imediatamente eles terão uma visão. Algumas vezes as coisas que eu vejo não são boas. Há pouco tempo eu impus as minhas mãos sobre um pastor. Um co-pastor. Imediatamente eu tive ali uma visão. Eu vi um cachê de revistas escondidas. Eu vi um monte de revistas escondidas. E eram de pornografia. Eu vi aquelas revistas escondidas. Eu podia dizer que tipo de revistas eram, Porque em uma delas eu li Playboy. E muitas vezes eu tenho visto esse nome. Eu nunca parei para ficar investigando dentro dela. Mas eu impus as minhas mãos no seu ombro. E muito calmamente eu comecei a falar. Eu falei, há alguém aqui. E eu expliquei aquele problema. Ele saiu da sua cadeira. E chorou, e chorou. E Deus o libertou. Mas não havia necessidade que ele saísse da sua cadeira e se tornasse público aquilo. Mas quanto mais a pessoa ora em línguas. Mais compaixão ela faz crescer. Ele não podia me usar dessa forma. A não ser que eu não tivesse essa capacidade de machucar alguém. No momento que ele me libertou dessa capacidade. Então ele foi capaz de me mostrar coisas a respeito de pessoas as quais eu nunca antes mesmo estive com elas. Mas quanto mais dessas fortalezas ou amarras caem. Então maior é a sua compaixão. Maior é o tipo de paz de Deus. Então ouçam-me. Eu digo, Deus por que tu tiraste o entendimento da língua de mim? Às vezes eu oro por dois meses e não tenho nem ideia do que eu orei. Mas pela parte de Deus nós sabemos que isso é um grande trabalho de gênio. Quando nós iniciamos a oração. Nós achamos que nós temos que receber coisas as quais Deus não acha que nós precisamos. Nós achamos que Deus tem que pagar as nossas contas. Então você acha que orar em línguas vai fazer com que ele pague as suas contas. E ele acha que esse homem tinha que arranjar um emprego. E esse homem então diz, ah, eu vou orar em línguas para receber um carro novo. Por que você acha que ele retirou esse entendimento de você? Para que ele possa orar aquilo que você realmente precisa. Você acha que você vai receber um carro novo? Ele acha que você deveria parar de ficar gritando para sua esposa. Então o que acontece com esse processo de edificação? Me ajude. Você não se importaria em ser um problema hoje, certo? Ele não tem problema. Ele é meu problema. Ele é o meu problema. Faz diferença que tipo de problema. Isso é por isso que ele retirou o entendimento das línguas de você. Você pode ter o pior problema do mundo. Todo mundo pode ver mas você. Você pode ter o pior problema do mundo. Todos podem ver menos você. Vamos dizer que isso é algo que é muito forte. O irmão Irineu estava falando de pregadores caindo pela pornografia. E como a televisão pode alimentar o seu espírito. E alguns metros de distância. E na privacidade da sua casa. Está lá a sua TV. E a única pessoa que está assistindo é você. Com você é Deus. É quando as pessoas abaixam as suas armas. E é aonde você entregar mais a sua alma. É nisso que você vai ser transformado. Então pelo ensinamento aqui. Porque muitos estão impedidos por isso. Pregador após pregador tem caído nos Estados Unidos. As televisões normais agora tem 120 canais entrando na sua casa. Tantos pregadores têm caído. Vamos dizer. Que esse é o meu problema. Então eu começo a orar em línguas. E ele começa a me edificar. Eu já tenho estado em milhares de filas para a libertação. E eu me sinto bem por algumas semanas. Mas ela retorna. Eu falo. Oh Deus. Será que o homem será livre? Então eu ouço uma mensagem a respeito de falar em línguas. Então eu começo a orar. Então eu começo a me edificar. E o Senhor então está me edificando na minha fé santíssima. E eu começo a crescer nessa edificação. Mas esse Espírito vem. E ele me agarra. E ele muda suas emoções. E você sente que você não tem mais controle. Mas uma coisa que você não quer fazer. Não importa o tipo de buraco do inferno que você saiu da noite anterior. Continue orando. Continue orando. Oh, da graça daqui. Não pare. Não pare. Mas eu não sou merecedor para orar. É por isso que ele retirou a oração. Mas será que ele está me ouvindo? Sim, ele está te ouvindo. Porque o Espírito Santo. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe como ajudar na sua fraqueza. Não importa se você sente como a sujeira da terra. Como você pode estar sentindo como a sujeira da terra. Você não é worthy de se arrastar na presença de Jesus. E sem ser mesmo merecedor de se arrastar na presença de Jesus. Continue orando em línguas. Continue orando. Continue orando. Porque você está se edificando. Agora eu estou chegando perto do problema. Somebody say, Por que uma pessoa pode cair em tal coisa tão horrível? Para ajudar pessoas assim, eu perguntei a Jesus. E sabe o que ele disse para mim? Isso, realmente. Ele disse que eles amam os sentimentos daquele prazer. Mais do que eles amam a minha presença. Sabe? Eles amam o sentimento daquele prazer. Mais do que eles amam o sentimento da minha presença. Depois que a carne tenha sido gratificada. Então vem aquele remorso. Aquele ódio pessoal. E aquele ciclo então continua. Eu digo, mas Deus... Orar em línguas funciona para uma pessoa assim? E ele diz, este é o meu ponto. Se eles continuarem orando. Just by the obedience of faith. Somente pela obediência da fé. A lot of people try to stay safe because they don't want to go to hell. Muitas pessoas querem tentar ficar salvas para que elas não possam ir ao inferno. Because they've developed a fellowship. Não porque elas desenvolveram a comunhão. And a closeness. E aquela proximidade. With the Lord Jesus Christ. Com o Senhor Jesus Christ. That's what set you free. É isso que te liberta. Mas eu vejo o que o Espírito Santo veio para fazer. Para te edificar. Edificar. Na sua fé santíssima. Judas 19 e 20. Esses que foram aqueles que vieram do apetite da carne. Não tendo o Espírito. Mas vocês amados. Edificando-se acima desses problemas. Na sua fé santíssima. Orem orando em línguas. E quando você continua orando. Ele continua te edificando em direção à resposta. Não tem que ser aquele tipo de problema. Eu só estou usando esse tipo de problema. Porque é tão comum enviando tantos homens para o inferno. Pode ser talvez as suas finanças que nunca se regularizam. Pode ser qualquer outro problema. A intenção do Espírito Santo é te edificar acima disso. Então seja o que for que te fez sair mesmo da escuridão do dia anterior. Não desista. Porque eu posso te dar testemunhos após testemunhos. Este homem continua orando. Um dia. Ele se edifica de tal forma que já está ao lado do seu problema. No ponto que quando a sua edificação está igualmente ao lado do seu problema. Aí então ele consegue ver através dos olhos de Deus. Ele começa a ver o quão horrível é este problema. Pelos olhos de Deus. E quando ele olha para o problema. Ele diz. Oh Deus. Isto é horrível. É assim que eu sou. Porque ele está vendo com os olhos de Deus. Isto é horrível Deus. Eu odeio este pecado. E violentamente. Eu detesto este pecado. Eu detesto este pecado. Isto é horrível. Eu não aguento. Eu não sabia que eu era tão mal. Porque você está olhando pelos olhos de Deus. Mas não pare de orar agora. Porque Deus vai dizer para você. Quando você ama o problema. Quando você não se preocupou quando estava na sua vida. Deus diria a você. Onde eu buscaria aquela fé em você. Para fazer qualquer coisa a respeito do seu problema. Mas agora que você está se edificando acima disso. Agora que você já se igualou. Através dos meus olhos você pode ver como isto é horrível. E você vai dizer. Deus. Eu odeio. E ele vai dizer. Isto é bom porque quando você o ama. Onde eu buscaria a fé para te libertar. Este homem continua orando. E finalmente. Ele se edifica acima dele. E ele chega naquela intercessão. Em Romanos 8, 26. Que o Espírito Santo ajuda nas minhas fraquezas. Eu não sei orar como eu deveria. Mas o Espírito Santo que faz intercessão por mim. Com palavras inexprimíveis. Quando ele diz palavras inexprimíveis. Ele não está querendo dizer. De uma articulação sobrenatural de línguas. Que não pode ser formada no natural. Que tem que ser pelo Espírito Santo. Ele não quis dizer isso. Quando ele fala de palavras inexprimíveis. Quando você se edifica acima do problema. E você o ouve completamente pela visão de Deus. Você começa a odiar aquele problema. E você começa a sentir muito no seu Espírito. E aquelas palavras inexprimíveis. Deus, o que eu tenho feito por ti? Como eu pude fazer isso tão feio assim? E você começa a odiar tanto aquele problema. Que você sente no seu Espírito. E naquele momento. Você separa a fé que Deus necessita. E ele mova o problema. Para fora da sua vida. Para sempre. Este é o processo da edificação. Ele se estuda em três áreas da sua vida. Ele se prossegue assim em três áreas da sua vida. Espírito, alma e corpo. Corpo. Naquela sujeira da carne. Pornografia e esse tipo de coisas. Mas quando ele começa aquele processo de mortificação. Qualquer tipo de atos da carne. De fumo. Até qualquer outra sujeira da carne. Ele vai te libertar. E daí ele então move. E se move para a sujeira da alma. O que é essa sujeira da alma? Falta de perdão. Ódio. Strife. Mágoas. Divisões. Divisões. O ministério dos pregadores é amar as outras. Não machucá-las. E é o nosso ministério. Amarmos uns aos outros. E não nos machucarmos. Aleluia, Jesus. Ele vai te limpar da sujeira da alma. Quando você chegar num lugar no qual você pode perdoar. E você pode amar. E você então pode ter paz. Daí ele vai em Coríntios. Na sujeira da impureza do Espírito. Por que ele nos diria que limpando da sujeira da alma e do Espírito nos limpa... Eu não estou pegando o versículo. Não, não. O que é a impureza do Espírito? A impureza do Espírito é a pessoa que está perdida. É uma capacidade de crer em doutrinas erradas. E para pregar também doutrinas erradas. E o Espírito Santo então ele vai lá na raiz. De cada doutrina incorreta que você tem. E a destrói. E isto é parte então do processo de edificação. É por isso que em 1 Coríntios 14... Ele diz que o homem que fala em línguas... Não fala para homens... Mas para Deus. Nenhum homem o entende... Porque não é a oração de línguas para ser interpretada. É a oração para edificação. Este homem está falando para Deus. E Paulo disse... No Espírito ele fala em mistérios. Ora, apesar... E que tipo de mistérios são esses? O mistério de tudo que Cristo é em você, por você... A esperança da glória. Paulo disse... Agradeço a Deus porque oro em línguas mais do que vós todos. É isso que ele estava dizendo. Eu agradeço a Deus porque oro mais na língua sobrenatural. Que guarda todos os mistérios de Deus. Para que eu possa entendê-los. Paulo foi responsável de gravar três quartos do Evangelho. Quando você ora esses mistérios... A mesma revelação nestas páginas... Elas se tornarão vivas no teu espírito. E vai te purificar... De toda a impureza... Do Espírito. Aperfeiçoando a santidade. Então ele tem vindo para te guiar em toda a verdade. Deus te confiou em um anjo. Deus, será que te confiou um anjo? Não. A terceira pessoa da Deus. Ele tem vindo em você. Ele tem dado um passo para dentro de você. Para se tornar o teu mestre. Ele trouxe uma língua lá do céu. Para que ele pudesse orar por você. E quando Deus ora, intercede por você. Deus responde a oração. E você será edificado. Eu tenho tanto respeito por este homem. Deus sabia que ele era forte o suficiente para poder escolhê-lo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a primeira parte daquele versículo. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que este versículo significa? Aqui há um mistério. Aqueles que se fazem primeiros no reino de Deus, exaltando-se a si mesmos, serão os últimos. Aqueles que se fazem últimos como servos, eles chegarão primeiro. Muitos são chamados, mas este é o processo de ser escolhido. Aleluia, meu irmão. E é você que se faz escolhido. É por isso que eu amo meu irmão. Deus tem as mãos sobre ele para o Brasil. E muitas outras coisas. Muitas outras unções para que ele possa receber. E uma das unções principais será a sabedoria de Deus. Esta é uma unção que ele tem por você. Para você. Que assim como Moisés, você pode governar as coisas das quais Deus tem lhe dado. Sabedoria E entendimento da sua palavra Que muitos receberão Eu tenho visto os lugares mais remotos Recebendo a palavra impressa Meu irmão Você tem muitas coisas para escrever Muitas coisas da casa do tesouro de Deus lhe serão reveladas Por que você acha que você está nesta posição? Muitos corações para serem alimentados Vem aqui por um momento Eu acho que eu posso ajudar um pouco Quando as unções vêm Então a graça é liberada para mudar E os tesouros de Deus estão abertos E as sementes da unção então são plantadas E elas crescem na sua vida Eu tenho visto a sabedoria E o entendimento da palavra dele Que deve ser gravada E não é por outra razão que eu te coloquei em pé Eu vi aquela unção de transformação descendo sobre você E que essas coisas terão início Eu senti aquele amor Eu senti aquele amor Eu senti aquele amor Tão forte Mokinji Father Pai Pela unção do teu Espírito Santo Onde as unções são recebidas E são transferidas Esta sabedoria Satura o seu Espírito E Pai, esse entendimento da palavra que eu vi Pela tua graça Estas coisas estão sendo recebidas agora E vai ser operado num novo nível dessas coisas E a qual nunca foi operado Agora o Espírito Santo Libera esta unção no seu Espírito Agora 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 Eu não diria Mas eu já tive duas vezes esta visão É a primeira vez eu não falei Eu não tinha certeza naquilo que eu vi Mas quando eu coloquei os meus braços aqui Eu vi novamente Muitos anos passados Eu vi Eu vi uma cobertura De preta Que cobria a terra E não houve avivamento Porque ela Ela parou Mas os homens começaram a orar e jejuar E ela se rasgou Ou quebrou Então como uma agulha que saiu de um fogo Ela foi para o fundo da terra E aonde ela parou Ela queimou a floresta E então o avivamento ali nasceu Como um fogo Acendeu Desde uma chamazinha pequenininha Eu vi Eu vi o fogo uma vez E eu não sabia o que era Agora eu entendo Aquele fogo Vai queimar Antes de você ir encontrar-se com Jesus Vai queimar No seu ministério Pai eu te agradeço por aquela unção Ah Jair Kirk Ah Jair Kirk Antoma Tenta 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 que Deus possa enxertar com sabedoria para dar a milhares e milhares de pregadores aquilo que você tem faz o ajuste pai e eu te agradeço Jesus Cristo você está no processo de ser escolhido ele faz decisões que te colocou num caminho com Deus e aquilo que você anseia se cumprirá e você diz Deus que tu me toques com a tua glória que tu me toques com o teu poder ele ouviu por causa do seu coração e ele me disse para te perguntar você está disposto a ser este servo? você irá onde eu te enviar? você entregará toda a sua vida por mim? então você está apressando este processo então você está apressando este processo levante bem as suas mãos a unção está vindo agora agora Jesus Jesus release it in his spirit agora Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho sido capaz de fazer as transformações Mas breve Você virá adiante E o pão que você tem orado para outros Eu a ungerei essas mãos Seja qual for o pão E você vai receber o meu poder de cura E agora ele está te ajustando Aí vem Pelo poder do Espírito Santo Libera esta glória nela agora Em nome de Jesus Agora Jesus Cristo Jesus That's him, little one Oh, no Oh, no I talked about that Choke him Ele quer que eu pare Que alguém receba uma cura Alguém que está com uma garganta inflamada Todo o tempo Eu não consegui passar desta fileira Cheguei muito perto de você E peguei a sua dor E peguei a sua dor Cheguei pronto Eu sei Eu vi a baceia Eu vi a visão Eu vi Isso na visão Tudo bem Eu sei E peguei pronto Prepare-se Deus vai matar isto Acabou Acabou Não tem mais tumor Ontem ele curou Três pessoas de surdez Tem um aqui Por que ele faria isso? Levante as suas mãos A healing anointing Jesus Cristo Há um som de cura de Jesus Cristo There he is Now Agora Die Moar Vanquish yourself Disappear Desapare 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 Sem dor No more pain Não tem mais dor Não more pain Sem dor Vem aqui Você acha que ele não pode ouvir o clamor do seu coração? Jesus Jesus não controlou o seu próprio ministério As necessidades das pessoas Aquela mulher com aquele derramar de sangue Todos estavam tocando Jesus Mas ele parou Todos estavam tocando E ele virou e disse Quem me tocou Não foi um toque físico A fé Dela Parou Jesus No meio da multidão E ele a curou Você acha que ele não ouve o teu coração? Você tem esse espírito Esse espírito E você o ama E você o ama E você o ama E você o ama E você vai matar o seu passado E algumas vezes do seu passado essas mágoas voltam Isso é parte desta cura para você E também esta fome Uma das últimas coisas está saindo da sua vida Que estava te segurando de vê-lo De ver aquilo que você deseja ver de Deus No próximo âmbito Da unção Porque você está tão faminta Você quer ser o servo É por isso que ele lhe chamou para oração Levante as suas mãos Você está para ser curada de algumas raízes E para receber uma anunção E para alimentar esta sede que você tem de Deus E aí vem Jesus Cristo Jesus Cristo Libera agora Cura No seu interior Take the roots Rechira a is Jesus Jesus Incubeto a si Ah As que la chama As que la chama As que na maquê Aleluia Aleluia Manso que a ser Andor Mergelindo que a ser Dentes Cariados Dentes Criados Dentes Tortos Deterioração Na gengiva Problemas 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 Na raiz Dos seus dentes Nos nervos Que machucam E doem Você tem qualquer um desses problemas Levante-se onde você está Põe a sua mão Na sua boca Assim Em 1996 Em 1996 Quando eu fui para a Índia Tinha meio milhão de pessoas na multidão E ele me falou para orar pelos dentes deles E cinco mil pessoas receberam preenchimento de prata e ouro Duzentas mil pessoas salvas Em uma noite Daí quando eu fui para Calcutá A caminho do aeroporto Eles falaram Por favor faça mais uma reunião E quinhentas pessoas fora do prédio Mais quinhentas lá dentro Eles falaram Mais uma reunião De duzentos hindus Sentados lá na multidão Nós oramos E uma mulher gritou O seu filho tinha treze anos Ela gritou tanto que alguns dos hindus chegaram Os seus ossos não permitiam que o dente crescesse Aos treze anos de idade Então eles estavam olhando na boca deles E os hindus então ficaram ao redor E a mulher estava orando E mais então chegaram para olhar E em catorze minutos Todos os dentes cresceram na sua boca Duzentos hindus Se dobraram a Jesus Por que ele não curaria os seus dentes? Por que ele não? No poder do teu Santo Espírito Santo Lhe damos toda a glória Obrigado pela presença de milagres criativos E das obras de milagres E das obras de milagres E das obras de milagres Pela tua graça Pela tua glória Pela tua glória Restore with enamel Restaura Senhor Deus Outra vez os dentes Filled with silver and gold Enche-os com prata e ouro Heal their gums Cura Senhor as suas gengivas And the jaw joints E as maxilares Senhor as suas juntas Deterioration of nerves Relia teu glória E a glória Be healed Receba o milagre 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 Receba Vá ré an именно Pela tua son In Jesus' name Em nome de Jesus Aleluia Aleluia mas agora um outro mover está vindo Deus me falou você não pode orar falar assim do Espírito Santo sem que as pessoas sejam cheias de mim existem alguns aqui que querem ser cheios eles querem ter dons então venha venha linhas distintas ombro a ombro ombro a ombro, linhas distintas, irmãos perto da salvação é isso que Deus a se agrada mais depois da salvação é isso que Deus se agrada mais ser cheio aleluia mas o que é and the rest of you get ready to be blessed e os outros se preparem para receber a bênção aleluia mando que dessa receita é isso que Deus te abençoe receba a língua receba a língua receba a língua receba o Espírito Santo em nome de Jesus receba receba comece a falar isso 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 abre la congestor abre sua boca abre sua boca para falar cheia isso 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 A mudança permanente acontecer Porque o Espírito Santo Tirar sobre você Aleluia Aleluia Jesus Gostei Porque as vezes que ele terminar com essas pessoas E o anointing de graça In fact, all the grace that's working in me and Ideneril, we can just pour out over you. We would that all of you had ministries that shook nations. We want revival of the world. We want that God gave this to you. We want that God gave us to you. Hallelujah!